E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir como sempre aquele like e a inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer um conteúdo um pouco diferente. Muitos me pediram a posição que tem Thiago Reis, ou seja, qual a carteira de ações de Thiago Reis. Porém essas informações não estão disponíveis, pelo menos não de forma muito clara. É tudo muito vago, a gente sabe algumas posições, mas a gente não sabe exatamente quanto ou como é que está a sua carteira de fato. Porém eu consegui informações sobre as ações que mais subiram ao longo da sua trajetória em sua carteira. Eu resolvi fazer um top 5 das ações que mais valorizaram na carteira de Thiago Reis. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos e nem manutenção de ativos, mas sim um vídeo de interesse informativo para informar todos vocês e educar cada vez mais sobre o mercado financeiro. E a quinta posição que mais subiu na carteira de Thiago Reis são duas posições, na verdade, que andaram de forma muito parecida. que é o Facebook, o FBOK34, através das ações BDR do Facebook, e também o Google, o GOGL34, também as ações que são replicadas através de fundos aqui no Brasil, através dos BDRs. Essas duas ações andaram muito parecidas e se multiplicaram em cinco vezes desde que ele entrou nelas. Pelo menos são as informações que a gente tem disponível. Quem sabe isso tenha andado até muito mais com o passar do tempo. O Google, todo mundo já sabe, é uma empresa multinacional de serviços online e software nos Estados Unidos. O Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da publicidade pelo AdWords. A Google é a principal subsidiária da Alphabet. Já o Facebook, que hoje é a meta, é uma mídia social e rede social virtual lançada em 4 de fevereiro de 2004, operando a propriedade privada da Meta Inc. Em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo por isso a maior rede social virtual em todo o mundo. O Facebook permite que qualquer usuário que declare ter pelo menos 13 anos de idade possa se tornar usuário registrado no site. E a quarta posição que mais subiu na carteira de Tiago Reis é a Unipar, a Unip6. Em 2015, ela alocou parte de seu capital na companhia quando suas ações estavam na casa dos R$ 2, ou seja, não foi apenas o Bars que comprou quando as ações estavam baratas. E segundo informações que temos disponíveis na internet, ela já multiplicou mais ou menos em 30 vezes na carteira de Tiago Reis, sendo uma das maiores posições da sua carteira e já foi até a maior posição de todas. Não sabemos se atualmente é o caso. A Unipar Carboclore é uma empresa química brasileira de capital aberto sediada em São Paulo, fabricante de cloro, soda e derivados para uso industrial e presidida por Maurício Russomano a partir de 2020. Desde 2016, quando comprou a Solvay em Dupa, a empresa passou a se chamar apenas Unipar. E a terceira posição na carteira de Tiago Reis que mais subiu foi a Apple, AAPL34, o código da sua BDR. Em 2011, Tiago Reis comprou ações da Apple. Repetiu o feito também em 2016 e em 2018, mantendo essa posição até hoje na sua carteira. Ele julgou que esses momentos eram os momentos mais atrativos para a compra. Se a empresa é boa, então é preferível deixá-la em sua carteira para colher os frutos no longo prazo. E ele se deu muito bem. A gente não sabe quantas vezes multiplicou na sua carteira, mas foi uma valorização monstruosa. Então ele ganhou muito dinheiro estando posicionado na Apple e realizando vários aportes ao longo do tempo. A Apple, anteriormente chamada de Apple Computer, é uma empresa multinacional norte-americana que tem o objetivo de projetar e comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador e computadores pessoais. Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a linha de computadores Macintosh, iPod, iPhone, iPad, Apple TV e o Apple Watch. E a segunda posição que mais subiu na carteira de Tiago Reis, segundo as informações que a gente tem, é a USIM Minas, a USIM 5 e também a Gerdau. A GGBR 4, ambas andando bastante, já que são dos mesmos segmentos. Entre 2003 e 2008, Tiago deu bastante importância para as ações de siderurgia, especialmente para USIM Minas e para Gerdau, que multiplicaram suas ações em várias vezes ao longo do período, já que tivemos um ciclo muito forte de alta. Entre 2002 e 2008, as ações subiram muito, então ele pegou toda essa alta. Naquela época, faltava aço no mundo inteiro, fazendo o produto se valorizar bastante, o que por consequência motivou o crescimento das empresas desse setor em específico. E a primeira colocada que a gente vai citar, que mais subiu na carteira dele, é a Alpargatas, a Alpa 4, que foi uma das ações que mais valorizaram no começo da carteira de investimento Tiago Reis. À época, a empresa era a maior posição da sua carteira e já chegou a representar 25% de todos os ativos dele. Lembrando que ele não costuma concentrar. Essa concentração veio com toda a valorização que teve na carteira dele. E um dos arrependimentos dele é não ter segurado mais tempo e ter tido uma alta maior ainda e muito mais violenta. Ele comprou a ação em 2003 e a vendeu em 2007, multiplicando em mais de 10 vezes o retorno. Se esperasse ainda mais, ele teria tido um rendimento muito, mas muito superior. Mas enfim, pessoal, essas são as posições que mais valorizaram a carteira de Tiago Reis. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até o próximo vídeo.